Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um unboxing de um frigobar que nós compramos pra deixar aqui no laboratório do meu esposo. É um frigobar da marca Mídia, com 93 litros. Não conheço essa marca ainda, eu comprei porque o compartimento dela é de vidro e eu não queria ir de gradinho, pra facilitar a limpeza mesmo. Então eu vou abrir a caixa junto com vocês. Ele não é tão pequeno, tá? Na verdade ele é bem espaçoso, ele tem 93 litros. Tinha uma geladeira aqui no laboratório, mas nós optamos por trocar pelo frigobar. Então eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhe. Espero que vocês gostem, só que antes desse vídeo não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no meu canal se vocês não forem inscritos ainda, tá bom? Então, bora pro vídeo? Ó, então ele tá aqui fechadinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? A marca dele é essa aqui, ó, eu não conheço. Ó, frigobar, 93 litros. Olha só, tá bem lacradinha e ela é bem grandona, viu gente? Gente, ó, tem 93 litros. Tá vendo? Tá bastante coisa. Então eu vou abrir aqui, olha só. Ó, tem a marca aqui na porta, que veio protegido com plástico também. Ele é super espaçoso. Aqui na porta tem vários compartimentos, aqui é pra colocar latas. Olha aqui quanto espaço legal, gente. Aqui tá o freezer, vamos ver como que é dentro? Olha que legal, congelador. Um espacinho bom também, ó. Ixi, tem uma gavetinha aqui. Eu não sei pra que, por que que tem isso daqui, ó. Eu ainda não sei. Ó, as prateleiras são de vidro. E foi isso que me levou a comprar esse frigobar. Porque eu não queria de gradinha, sabe? Eu não gosto muito de geladeira com grade, porque é muito difícil de ficar limpando. E esse aqui é bem mais prático, né? Aí aqui embaixo tem uma gaveta. Então, ó, são três vidros aqui dentro. Aí aqui é a gavetinha, olha que gracinha. O que que temos aqui? Olha, tem até forminha de gelo. Ah, tem uma bandejinha de ovos. Assim. Olha que gracinha. Pra colocar gelo. E aqui tem o manual. De ovos. Que nós não vamos por ovos aqui, né? E esse aqui é pra gelo. Nossa, amei. Que gracinha esse frigobar. Olha só. Ó, a gavetinha. Ela é bem espaçosinha, tá vendo? Que lindo. O espaço é maravilhoso, olha só. Cabe bastante coisa. Nós compramos ele pra deixar aqui na sala do meu esposo. Ó. Top, hein? Ele ficou bom aqui, gente. Olha só. Agora nós vamos chamar o marceneiro pra vir medir tudo. Pra fazer o móvel aqui. Então vai ser o móvel aqui e aqui assim, ó. Pra deixar o cantinho do café, sabe? Olha só. Então agora é só. Vamos testar pra ver se é bom, né? Olha só. Espero que seja. Então ele ficou assim. Olha a bagunça ali que eu deixei. Então eu lembro aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma